Um relatório do Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, conhecido ontem, considera que a ajuda externa em Portugal teve um impacto adverso nos direitos económicos, sociais e culturais. Este órgão, criado pelo Conselho Económico e Social das Nações Unidas, composto por 18 peritos independentes que controlam o cumprimento das obrigações dos Estados que subscreveram o acordo, defendeu o progressivo abandono das medidas de austeridade com a recuperação económica. Bom dia, Marisa Matias. Imagino que concordo essencial com as conclusões deste relatório. Concordo. Esta é a segunda vez que as Nações Unidas chamam a atenção do governo português. A primeira foi em 2012 e desta vez é muito claro. E o que, aliás, este relatório vem comprovar é aquilo que já foi dito muitas vezes, que este governo está a pôr o país num caminho de subdesenvolvimento. E de tal forma é assim que a situação de direitos humanos em Portugal já justifica uma intervenção específica da Organização das Nações Unidas. Eles referem de forma muito clara que o programa de ajuda externa teve um impacto adverso e nós podemos dizer muitas coisas da Organização das Nações Unidas, mas há uma que não podemos dizer, é que seja uma organização de perigosos radicais de esquerda que estejam contra o governo. E, portanto, quando as Nações Unidas vêm dizer isto, vêm dizê-lo ainda por cima numa altura, na mesma semana, exatamente na mesma semana, em que tivemos aqui no Parlamento Europeu a Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, a dizer que o programa da Troika foi um sucesso e que Portugal é um país funcional. E, portanto, foi essa a mensagem que a Ministra veio aqui passar. Ora, o que a Organização das Nações Unidas vem lembrar é o básico, parece esquecido, mas é o básico, é que o papel do Estado é o de respeitar, proteger e fazer cumprir progressivamente os direitos económicos, sociais e culturais. E que há formas de combater isto, nomeadamente aumentando o salário mínimo e nomeadamente alargando o acesso ao rendimento social de inserção, que tem sido imensamente cortado. E isto também na mesma semana em que nós tivemos uma das notícias mais chocantes, em que soubemos que as mortes por desnutrição nos mais idosos aumentaram em 60% desde 2010, ou seja, precisamente nos anos da Troika. Na mesma semana em que soubemos que mais de metade dos idosos que chegam aos hospitais têm carências alimentares, porque não comem carne, não comem peixe, não comem laticínios. E na mesma semana em que a OCDE publicou também um estudo, em que soubemos que Portugal foi o país em que a despesa direta das famílias com saúde mais aumentou no conjunto dos países da União Europeia. Isto junta-se a dados que nós já sabíamos. Aliás, ainda em outubro houve dados do INEC que revelaram que mais de um quarto da população portuguesa se encontra em privação material. É mais ou menos que dizem que têm fome. Em que dizem que no caso das crianças é um terço, uma em cada três crianças em Portugal vivem em privação. E os mesmos dados do INEC que foram revelados em outubro mostram ainda que cada vez mais passou-se a rotina para as famílias portuguesas terem que ir às instituições de solidariedade para ir buscar comida. Ora, esta foi a semana em que Maria Luís Albuquerque diz que temos um país funcional, mas é a semana em que as notícias e o relatório da ONU nos revelam que o que nós temos é uma parte do país, uma grande parte diria eu, que está a sobreviver ou a morrer à fome. E eu sinceramente sobre isto não consigo dizer rigorosamente mais nada, porque nada disto é uma revelação, nada disto é uma novidade. Mas como é que este Governo tem a indecência de vir ao Parlamento Europeu dizer que isto são apenas efeitos colaterais, que está tudo a correr bem, que é um sucesso e que o país é funcional. Que pergunte às pessoas que estão a passar por estas privações se estamos num país funcional ou não. Eu acho que é vergonhoso quando o poder deixa de lado a humanidade. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Bom dia. Obrigada. 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 Obrigada.